Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e estamos com mais um vídeo da série Felipe no King Verso. Desde o início do canal, há dois anos, hoje eu lancei vídeo destrinchando tudo sobre os mais diversos personagens do Stephen King. Já teve vídeos sobre o Pennywise, sobre todos os personagens de It e a Coisa, sobre Carrie, o Iluminado, Salem, A Hora do Vampiro, Cemitério Maldito e muito mais. E o vídeo de hoje é justamente sobre todos esses personagens e muitos outros, porque vamos falar da história do multiverso criado pelo Stephen King e das infinitas conexões que existem entre os seus livros. Esse vídeo é um tema que muitos de vocês já me pediam por mensagem nas redes sociais, até porque eu tinha um vídeo antigo lá no canal Toga Voadora que falava das conexões entre os filmes do King, e muitos me pediam que eu trouxesse outro vídeo mais completo, atualizado e com as explicações existentes nos livros. Pois bem, o vídeo tá aqui. Antes de continuar esse vídeo, eu queria dar uma dica muito interessante pra vocês que querem receber um dinheiro extra em casa utilizando o seu celular ou computador. Então eu vou te apresentar a Binomo. Mas agora você deve estar aí se perguntando o que é a Binomo. Senta aí que eu vou te explicar. Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando também que existe o risco aí de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar transações, e o saque é feito num período de alguns minutos até três dias a sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Pra mostrar como funciona de verdade, a Binomo me mandou aqui uma simulação de como funciona para fazer uma transação na sua conta real. Você escolhe a opção de investimento que você quer e investe uma quantia de reais. Por exemplo, 400 reais. Dá pra ver que nesse exemplo aqui, se você tiver analisado corretamente o gráfico, irá faturar 728 reais, ou seja, 82% a mais da receita. E vejam só, aqui está. Nesse exemplo, o usuário lucrou 728 reais. Clicando aqui em depósito, você confere todas as opções bancárias que a Binomo oferece e escolhe a melhor para fazer o seu depósito. E se você não sabe como utilizar a plataforma e não quer sair investindo o seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no link aqui na descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma, você recebe uma conta demo com 4 mil reais pra treinar com dinheiro fictício, onde você pode estudar bastante antes de começar a investir realmente. E não é só isso. Utilizando o meu cupom que vai aparecer aqui na tela, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando 40 reais, que é o mínimo, você receberá 80 reais. Ou colocando 100 reais, vai receber 200 reais, e assim sucessivamente. Então não deixa pra depois e seja um binomista. Sem mais delongas, bora lá então! O maior mistério que o universo propõe não é a vida, mas o tamanho. O tamanho contém a vida e a torre contém o tamanho. A criança, que em geral está familiarizada com o espanto, diz, papai, o que existe em cima do céu? E o pai diz, a escuridão do espaço. A criança, o que existe depois do espaço? O pai, a galáxia. A criança, depois da galáxia. O pai, outra galáxia. A criança, depois das outras galáxias. O pai, ninguém sabe. Está entendendo? O tamanho nos derrota. Para o peixe, o lago onde ele vive é o universo. O que pensa o peixe quando é puxado pela boca por um gancho prateado nos limites da existência e penetra num novo universo, onde o ar afoga e a luminosidade é uma loucura azulada. Esse é um trecho do livro O Pistoleiro, que faz parte da saga A Torre Negra do Stephen King, dito ali pelo Homem de Preto, também conhecido como Walter ou Randall Fleck. É um trecho que, na minha opinião, reflete bastante da ideia que o Stephen King quer passar com o universo que ele constrói. Um resgate daquele horror cósmico com o qual autores como H.P. Lovecraft trabalhavam de um medo daquilo que é desconhecido. Mas não necessariamente esse medo precisa estar vindo de outra dimensão. As ideias do Stephen King consistem em trabalhar que os horrores que nós não conhecemos podem estar tanto em universos paralelos, quanto em lugares comuns como uma cidade pacata no estado do Maine. É por isso que o autor viaja por tantos subgêneros dentro do horror do suspense, tendo histórias que falam de monstros cósmicos colossais, como o conto O Nevoeiro ou o conto N, histórias que trazem criaturas folclóricas entre os humanos como O Outsider ou A Hora do Lobisomem, e ainda histórias numa pegada mais dramática ou com suspense onde o ser humano é o próprio monstro, como Misery Louca Obsessão, Mr. Mercedes e Billy Summers. Ah, inclusive deixa eu aproveitar esse vídeo aqui pra lembrar vocês que esse mês a gente tá tendo leitura coletiva de Billy Summers aqui no canal, hein? Tá sendo uma parceria com a Editora Suma e caso você queira participar das discussões e debates do livro, corre na aba Comunidade do canal e confere a postagem que eu deixei lá com o cronograma e explicando como que funciona. Eu vou deixar o link dessa postagem aqui embaixo também na descrição. Enfim, pra você que já sabia que as histórias do King se passavam todas num multiverso compartilhado, ou pra você que tá descobrindo agora, bora lá. Quando Stephen King começou a colocar referências de um livro seu no outro lá no início da carreira, eram referências mais pés no chão que indicavam que no seu universo o estado do Maine nos Estados Unidos era um local onde eventos horríveis viviam acontecendo e entidades malignas surgiam em cidadezinhas. Existe uma tríade de cidades malditas fictícias criadas pelo King no estado do Maine que são Jerusalem's Lot, onde se passa o livro Salém, A Hora do Vampiro, e os contos Jerusalem's Lot e A Saideira, Derry, onde se passam os livros Itch a Coisa, Insônia, Novembro de 63, Saco de Ossos e O Apanhador de Sonhos, e Castle Rock, onde se passam os livros A Zona Morta, Cujo, Trocas Macabras, A Metade Sombria, Elevation e vários contos, como o conto O Corpo, o conto Vovó e o A Gente Se Acostuma. Com tantas histórias se passando nas mesmas cidades, é claro que vários personagens do King aparecem em mais de uma obra. Alguns personagens do Clube dos Losers, por exemplo, aparecem não só em Itch, onde eles têm que lutar contra a Coisa, a entidade assassina que se disfarça como palhaço Pennywise, mas também nos outros livros que se passam em Derry. A Beverly Marsh e o Ridge Tozer aparecem em Novembro de 63, quando o protagonista da história, Jake Eppin, viaja pra Derry e pede informações aos dois adolescentes, no momento em que eles estão se esforçando pra seguir com a vida depois da batalha contra o Pennywise. Anos mais tarde, o Mike Hanlon, que é o único membro dos Losers que permanece em Derry quando adulto, também aparece no livro Insônia, quando o protagonista, Ralph Roberts, encontra ele como chefe da Biblioteca Pública da cidade e pergunta como encontrar um livro sobre distúrbios do sono. O Ralph Roberts, de Insônia, inclusive, aparece no livro Saco de Ossos, quando o protagonista, Mike Noonan, conhece ele e conversa sobre seus problemas, e ele responde algo do tipo Ah, se forem problemas de Insônia, eu entendo, pode confiar. Ainda falando de Derry, a gente pode considerar o própto Pennywise como um personagem que aparece mesmo que indiretamente em outras obras. No livro Os Estranhos, quando o personagem Tommy Jacklyn vai pra cidade de Derry, ele vê rapidamente a figura de um palhaço de olhos preteados, segurando balões dentro de um bueiro. Já no Apanhador de Sonhos, o Mr. Gray, que é o ser que tá habitando o corpo de um dos personagens, faz um desvio até a cidade e acaba no local onde costumava ter a torre de armazenamento de água antes dela ter sido destruída. E lá ele encontra uma placa pra homenagear as vítimas da tempestade de 1985, e essa placa tem a assinatura de todos os integrantes do Clube dos Losers. Dá uma nostalgia muito boa de ver isso lá. Só que tem uma pichação nessa placa, escrito Pennywise Vive. Essa cena desse livro é uma das principais fontes de teorias de leitores que acreditam que, não exatamente o Pennywise poderia ter sobrevivido, mas sim que um dos ovos que ele tinha botado no final do livro poderia ter escapado ileso da batalha final e que haveria um filho ou filhos da coisa espalhados por aí. Mas enfim, sobre a criatura que é o Pennywise e os outros monstros que habitam esse universo, eu vou comentar mais já já. Assim como em Derry, a cidade de Castle Rock também tem personagens que se repetem em mais de um livro. O personagem Ace Merrill, o valentão que é o principal antagonista do conto O Corpo, e que muitos conhecem pelo filme Conta Comigo, também aparece como um antagonista secundário no livro Trocas Macabras. O George Bannerman é o xerifo da cidade de Castle Rock durante os eventos do livro A Zona Morta, até os eventos do livro Cujo, durante os quais ele acaba morrendo. Depois disso, o posto de xerife é assumido pelo Alan Panborn, que se envolve nos conflitos do livro A Metade Sombria e reaparece no livro Trocas Macabras. E outra personagem do King Verso que aparece em mais de um livro é a investigadora Holly Gibney, que participa como detetive Bill Hodges de toda a trilogia de livros que começa com Mr. Mercedes, e depois aparece no livro Outsider, para auxiliar nas investigações dos crimes cometidos pela criatura sanguinária conhecida como El Cucco. E depois a Rob ainda ganha um conto onde ela é protagonista no livro Com Sangue. Nós temos também a Cynthia Smith, que aparece no livro Rose Madder como uma personagem secundária, que é a amiga da personagem principal Rose. E ela volta a aparecer no livro Desespero, tendo uma participação maior na história. A questão é que esse livro Desespero, quando ele foi lançado em 1996, foi um lançamento duplo. O King lançou dois livros gêmeos, que são Desespero, que ele assinou como Stephen King, e Os Justiceiros, que ele assinou com seu pseudônimo Richard Batman. E a Cynthia Smith aparece nos dois. Não apenas dela, mas vários dos personagens de um livro aparecem no outro com os mesmos nomes, mas com personalidades diferentes e em situações diferentes. Os dois livros são sobre essas pessoas enfrentando uma entidade maligna chamada Tak, que é um demônio possuidor de corpos humanos. Só que os livros se passam em mundos paralelos. É como se fossem duas versões dessa história em linhas temporais alternativas. Isso é algo que os fãs do King começaram a notar ao longo das décadas em que ele ia lançando mais obras. Apesar dos livros se passarem num universo compartilhado, eles não se passam todos num mesmo mundo. É realmente um multiverso onde existem linhas temporais paralelas. Na saga de livros A Torre Negra, a gente entende melhor que esse multiverso é organizado ao redor de uma torre gigantesca, que é o pilar da própria existência. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você deve lembrar que eu já tenho um vídeo sobre a história completa da Torre Negra, então eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas vale lembrar que essa torre representa o corpo físico do Deus Gan, que é o Deus criador de todas as coisas. É a vontade desse Gan que rege todos os mundos paralelos que estão ligados a essa torre, que coexistem ao seu redor desde o início dos tempos. Então o Stephen King sempre teve liberdade pra brincar com em qual desses universos meu próximo livro vai se passar. E assim, tem muitos leitores que tentam há décadas agrupar quais livros do King se passam numa mesma linha temporal e quais se passam num mundo diferente. Mas é quase impossível fazer isso com todas as obras dele. Em alguns casos, isso é bem claro, como por exemplo, em The Stand, A Dança da Morte, a gente acompanha ali uma versão pós-apocalíptica do mundo, onde a população daquele planeta Terra foi quase inteiramente dizimada por um vírus mortal nos anos 80 e os poucos sobreviventes vão formar grupos onde as forças do bem e do mal vão batalhar entre si. Outro livro que com certeza se passa num universo paralelo é o Celular, onde nós vemos outra versão pós-apocalíptica do mundo, onde um ataque terrorista fez com que qualquer pessoa que usasse um telefone celular tivesse os seus traços de humanidade apagados do seu cérebro se tornando uma espécie de zumbi. Já em relação aos outros universos paralelos, as conexões são vistas através de pistas que o King deixa nas histórias. Por exemplo, muitos leitores entendem que uma dessas pistas são os livros assinados por ele como Richard Bartman. Todos esses livros se passariam em um mesmo universo paralelo, e o top do Richard Bartman é um personagem que existe aí num dos mundos do multiverso escrevendo histórias no mesmo estilo que as do King. Até porque vale lembrar que o Stephen King criou uma biografia fictícia do Richard Bartman, falando de quando ele nasceu, que ele foi casado com uma mulher chamada Claudia. Tinha até uma foto do Richard Bartman, que na vida real foi uma foto de um agente do King. E nessa biografia, o Richard Bartman teria morrido de câncer em 1985. Esse ano é porque foi o ano em que o King decidiu parar de escrever com esse pseudônimo. Mas essa ideia de que o que o pseudônimo do King teria morrido em 1985, quando ele decidiu abandonar esse alter ego, seria uma versão paralela de uma história que acontece ali no multiverso, que é a do livro A Metade Sombria, onde um escritor tinha um pseudônimo que ele criou pra ele, e aí um dia esse escritor decide parar de lançar livros no nome desse alter ego e enterra ele simbolicamente. Mas esse alter ego volta pra se vingar do autor e causar assassinatos por aí. Outras pistas que o King deixa pra gente mostra que em alguns dos seus mundos paralelos, os personagens das suas histórias leem e conhecem outros livros do Stephen King. Isso acontece, por exemplo, no livro Zona Morta, quando o personagem Johnny Smith é acusado de ter causado um incêndio com a mente dele, e a personagem que acusa ele grita falando, é culpa dele, ele botou fogo com a sua mente, como no livro Carrie, fazendo referência aqui a Carrie White botando fogo no ginásio no seu bairro da escola. Ou seja, a história de Carrie A Estranha se passa num universo, mas num universo paralelo, onde se passa a história de Zona Morta, a Carrie é uma personagem de um livro de ficção. O mesmo acontece no livro A Torre Negra, o volume 7 da série, quando o personagem Tim Earnshaw, do qual eu vou falar mais já já, pergunta pro garoto Jake se ele sabe o que significa passar toda sua vida sendo alvo de piadas, como a Carrie no bairro de escola. Ou seja, na realidade desses personagens, Carrie também é um livro famoso. No livro Os Estranhos, o personagem Jim Gardner pensa em pegar um machado, e nas palavras dele ele pensa que ele vai imitar o Jack Nicholson em O Iluminado. Ou seja, na realidade do Jim Gardner, não apenas O Iluminado é uma obra de ficção, mas a adaptação do Stanley Kubrick também existe como filme. Pra você ver, né, o King fala que odeia a adaptação do Kubrick, mas faz com que ela exista até nos seus universos paralelos. E o mesmo acontece no livro A Escolha dos Três, o segundo da saga Torre Negra, onde o personagem Eddie Dean comenta que ele já viu milhares de filmes e que um deles era O Iluminado. Mas com certeza a principal conexão que mostra que um personagem que existe numa linha temporal é tratado como um personagem fictício em outra é a do Padre Callahan. Ele é um dos personagens de Salen, A Hora do Vampiro, que tenta lutar contra o vampiro Kurt Barbell, mas acaba sendo marcado eternamente por ele quando o vampiro força ele a beber o seu sangue. O Padre começa a ser capaz de sentir os vampiros e começa a estudar eles e caçar eles, até que várias circunstâncias fazem com que ele vá parar no mundo do Roland, o protagonista da saga Torre Negra. E lá nesse mundo, quando ele se junta ao grupo principal da jornada, ele encontra um exemplar do livro Salen, A Hora do Vampiro. E ele descobre que ele é um personagem daquele livro. É por isso que muitos leitores dizem pra você não ler a saga da Torre Negra antes de ler outras obras do King, porque é nessa saga que a gente cria a noção de que os personagens de livros isolados, como o Padre Callahan, estão destinados a fazer parte de um esquema muito maior que interliga os universos. O personagem Ted Brautgan é um desses também. Ele aparece originalmente no conto Low Man in Yellow Coats, do livro Hearts in Atlantis, onde ele é um homem com poderes psíquicos que alega estar sendo perseguido por homens baixinhos. Esses homens baixinhos são os Kantóis, as criaturas híbridas, servas do vilão Rei Rubro, lá na saga Torre Negra, que se disfarçam como humanos quando vem pra Terra a mando do Rei Rubro. São eles que criam a conexão desse conto com os livros da Torre Negra, onde o Ted Brautgan reaparece, sendo usado como um Sapador. Esses Sapadores são humanos com dons psíquicos, que o Rei Rubro busca pra usar os seus poderes na tentativa de destruir os feixes que sustentam a Torre Negra. E não é só o Ted Brautgan que é um personagem de um conto do King e que reaparece aqui como um sapador. O jovem personagem Dink Earnshaw também tem poderes psíquicos, sendo que ele é capaz de influenciar as pessoas mentalmente. Lá no conto Tudo É Eventual, que você pode encontrar no livro de mesmo nome, onde uma empresa oferece um emprego pro garoto e tenta se aproveitar das suas habilidades psíquicas. O Dink reaparece na saga Torre Negra e, junto com o Ted Brautgan, ajuda o Roland e o seu grupo. Acontece que esses poderes que o Ted Brautgan e o Dink Earnshaw possuem, assim como os poderes do garoto Jake Chambers, são algo bem recorrente no multiverso do Stephen King. Eles são personagens psíquicos, porque possuem dentro deles uma quantidade maior da essência de Gunn, uma faísca que existe dentro de todos os seres humanos pra dar vida pra gente, mas que em alguns humanos ela se apresenta com muito mais intensidade, fornecendo pra eles habilidades de telepatia, telecinese, pirocinese ou outros dons variados. Se você é fã do Kingverso, já sabe qual é o nome que a gente dá pra esses personagens que possuem essa luz interior dentro deles, não é? São os iluminados. Esse termo iluminado não é um termo usado por todos os personagens do Kingverso, é a forma como o personagem Dick Halloran, que é o cozinheiro do Hotel Overlook, se refere às pessoas que, assim como ele, têm esses alguns dons da mente. Ele explica isso pro garotinho Danny e ele diz que existem muitas pessoas com essas habilidades por aí. O Dick, inclusive, tem uma conexão muito massa com o livro Itchacoisa, porque num dos flashbacks do livro Itchacoisa, que narram os ciclos de despertar do Pennywise de 27 em 27 anos, trazendo tragédias pra cidade de Derry, é revelado que o Dick passou um tempo em Derry como um jovem soldado e cozinheiro do exército, e que certa vez alguns racistas da cidade incendiaram um clube de dança cheio de militares negros, chamado The Black Spot. Foi graças aos poderes de iluminado do Dick que ele conseguiu salvar a vida de algum dos militares no incêndio, salvando inclusive o homem que futuramente seria o pai do personagem Mike Hanlon do Clube dos Losers. Ou seja, notavelmente, o grande deus criador Gunn permitia que essa iluminação nascesse dentro de algumas pessoas, porque ele esperava que tivessem pessoas boas pra lutar contra o mal do mundo por aí. Isso se conecta com mais força com o livro do Dr. Sono, que é a continuação de O Iluminado, onde o Danny já é adulto e descobre que ele tem uma sobrinha chamada Abra, que é iluminada também, e que há vários outros iluminados por aí com as mais diferentes variações de poderes, e que todos são caçados por um bando de vampiros psíquicos. É um grupo de assassinos sobrenaturais chamado Verdadeiro No, que se alimentam da essência desses iluminados. Aqui no canal já tem um vídeo sobre os 10 principais iluminados do King-verso, e lá naquele vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, eu explico de forma bem mais aprofundada sobre a iluminação e sobre como que é possível tanto que um personagem nasça naturalmente com essa luz interior e esses poderes dentro dele, quanto que ele desenvolva esses poderes ao longo da vida depois de passar por um trauma ou por um experimento científico. Vários personagens em várias histórias do King poderiam ser considerados seus iluminados. Mas, dentre os principais, não tem como a gente deixar de citar a Carrie, de Carrie a Estranha, com seus poderes ativados pelo trauma, bullying e repressão religiosa que ela sofreu na escola e na família. O John Coffey, que emociona a gente com seus dons no livro A Espera de um Milagre, que enxerga essa sua luz anterior, vinda do Gunn, com uma visão cristã, dizendo que são dádivas concedidas por Deus. A mãe Abigail, do livro A Dança da Morte, que também encara as suas habilidades psíquicas como um dom divino pra que ela lidere o lado do bem que vai derrotar o mal naquela terra pós-apocalíptica. O James Conklin, do livro Depois, que usa os seus dons pra se comunicar com pessoas mortas. O Johnny Smith, que teve os seus dons ativados no seu cérebro depois que ele sofreu um acidente no livro A Zona Morta. O Luke Ellis e as outras crianças que são raptadas junto com ele pra servir de cobaias científicas no livro O Instituto. E a Charlie McGee, a garotinha extremamente poderosa e explosiva do livro A Incendiária. A Charlie, junto com seus pais, é inclusive o exemplo mais claro de como a iluminação pode ser despertada num ser humano através de experimentos científicos. A garota herdou seus poderes de controlar o fogo da genética habilidosa dos pais, porque os dois, o Andy e a Vicky, quando eram jovens, se submeteram como cobaias de um experimento científico de uma agência do governo que estava aplicando uma droga chamada Lot-6 em seres humanos. Essa organização governamental por trás dos poderes dessa família, que depois vai atrás da garotinha Charlie, é chamada de A Oficina. E A Oficina se conecta com outras obras, já que aparentemente é um setor do governo que busca controlar e pesquisar eventos sobrenaturais. No livro Os Estranhos, os agentes dessa oficina chegam na cidade de Haven, no final, pra investigar as consequências dos incidentes com humanos ali na história que estavam sendo transformados por um gás emanado dos destroços de uma nave alienígena. E no conto O Nevoeiro, a oficina pode ser considerada como a grande causadora das desgraças pelas quais os personagens passam. Isso porque as pistas no conto indicam pra gente que o projeto Ponta de Flecha, que é o projeto científico militar que tava sendo realizado na cidade de Sheymour, pertinho de Bridgeton, onde o conto acontece, era um projeto da oficina que lidava com explosão de átomos. E um acidente causado por esse projeto da oficina foi o que abriu um portal pra uma outra dimensão de onde vieram os monstros gigantescos junto com aquela névoa. Se você já assistiu ao vídeo que eu tenho aqui no canal explicando a história dos monstros do conto O Nevoeiro, você deve lembrar que lá naquele vídeo eu explico todos os indícios que nos levam a entender o que é essa dimensão de onde vieram esses monstros. Os cientistas e militares que abriram aquele portal no acidente provavelmente só sabiam que se tratava de algum universo paralelo. Mas um bom leitor do King saca que esses monstros vem da escuridão Todash. A escuridão Todash é citada em outros livros do autor, mas principalmente na saga Torre Negra. Ela é o espaço sombrio interdimensional que fica entre as margens dos vários mundos que existem ao redor da Torre Negra. Lá no vídeo sobre a história completa da torre, eu já expliquei pra vocês que no início de todos os tempos, na origem do multiverso, Gunn foi o primeiro ser que existiu, afinal ele era o próprio conceito de existência. E foi do corpo de Gunn que escorreu a magia do primal conforme ele seguia, dando origem a tudo que tem no multiverso, mas na parte mais escura e profunda desse multiverso, surgiram esses demônios e criaturas cósmicas que habitavam o que passou a ser chamado de Espaço Todash. Conforme as eras foram passando, muitos desses demônios começaram a tentar invadir os mundos habitados por seres humanos, e muitas vezes eles conseguiam e se infiltravam entre as sociedades disfarçados como seres humanos pra poder alimentar o caos. E é nessas tentativas desses demônios cósmicos de virem pra Terra que nós chegamos a outra grande conexão, a vinda da aranha e o surgimento da cidade de Derry. Na verdade, antes de falar da aranha, é importante falar da tartaruga, que é um dos 12 animais guardiões. Pra que a Torre Negra permaneça firme no centro do multiverso, existem 6 feixes que cruzam a torre, sustentando o centro da existência. E como esses feixes se cruzam como os raios de uma roda, a gente tem 12 extremidades, e cada extremidade é protegida por um poderoso animal guardião. Um desses animais guardiões é a tartaruga Maturin, que aparece também no livro Itchakoisa. Maturin era o ser celestial que, no início dos tempos, vomitou o nosso mundo, dando origem a nossa realidade. Ou seja, Maturin era um dos agentes da criação. Só que, como tudo nesse multiverso surge na base do equilíbrio entre as forças, enquanto a tartaruga era um ser gentil e benevolente e representando o bem, ela tinha uma espécie de irmão adversário que representava a destruição, a aranha, que era um dos demônios vindo do Todash. Tentando trazer destruição pro mundo que a tartaruga tinha gerado com seu vômito, a aranha cruzou o portal de Maturin e veio pro nosso universo. E aí vocês já sabem né, essa aranha veio parar na terra há eras, caindo no território que futuramente seria o estado do Maine, e usou seus poderes pra dar origem à cidade de Derry. E depois, esse monstro assumiria várias formas com seus poderes pra atrair e se alimentar do medo dos habitantes da cidade, sendo a principal dessas formas a do palhaço Pennywise. Na época dos acontecimentos do livro It, o próprio Maturin já teria se transportado pra terra na tentativa de ajudar o Clube dos Losers a derrotar seu irmão maligno. Os leitores do Stephen King costumam interpretar que a vinda da aranha pro estado do Maine há milênios, e depois a vinda do próprio Maturin pro mesmo local, são os principais fatores que deixaram criar aquela região marcada como um epicentro de acontecimentos sobrenaturais, possivelmente até com rachaduras nas divisas dessa dimensão com o multiverso, que permitiam que mais monstros e demônios da escuridão todas invadissem a terra e se espalhassem por todo o estado do Maine. Monstros como o Wendigo, sobre o qual eu já fiz vídeo aqui no canal, que domina toda a região da cidade de Ludlow com seus poderes sobre os seres vivos e causa os eventos do livro O Cemitério. A entidade demoníaca Tak, que eu citei no início do vídeo, que possui corpos humanos tanto no livro Desespero quanto no livro Os Justiceiros. O demônio disfarçado na pele do Sr. Leland Gaon, que vai pra Castle Rock e abre a sua lojinha de engana trouxa, chamada Artigos Indispensáveis, no livro Trocas Macabras, onde ele tem um objeto sonhado aguardando perfeitamente pra cada cliente que entra ali. O El Cuco, que se alimenta de crianças e incrimina cidadãos comuns ao assumir a forma física deles antes de cometer seus crimes. E o El Cuco inclusive, no livro, menciona o conceito de K, do qual eu vou falar daqui a pouco, deixando claro que ele é sim uma criatura que tem conhecimento do macroverso e das regras que regem todos os mundos. E também surgiriam ali no Maine seres ainda mais curiosos, como os homens baixinhos vestidos de médicos, chamados Atropos, Cloto e Laqueses, que são versões masculinas das Parcas ou das Moiras da mitologia grego-romana. Esses três surgem na cidade de Derry, no livro Insônia, e são eles que explicam pro protagonista do livro que o universo é regido por duas forças opostas. O Desígnio, que leva as coisas na direção do seu propósito, e o Acaso, que muitas vezes é o responsável pelo caos. Eles explicam que os seres vivos, sejam sobrenaturais ou não, são todos regidos ou pelo Acaso ou pelo Desígnio, e que acima de todos os andares da esfera da existência, existem criaturas bem maiores do que eles, chamadas de Eternas, que representam o Desígnio superior e o Acaso superior. Quando esses personagens trazem essa explicação no livro Insônia, a maioria dos leitores interpreta que esses Eternos do Desígnio superior seriam os representantes do bem e da criação, o próprio Gunn e os demais guardiões e deuses, como a Tartaruga Maturin, enquanto os Eternos do Acaso superior seriam os poderosos agentes do caos, como o Rei Rubro e o Randall Fleck. O Rei Rubro, de um ponto de vista cristão, é o equivalente a Satanás no universo de Stephen King. Enquanto Gunn seria a representação de Deus, o Rei Rubro quer trazer o caos pra toda a criação, planejando derrubar a Torre Negra pra que ele possa destruir os mundos conectados por ela e remodelar o multiverso à sua imagem. Ele não é apenas o vilão por trás da saga Torre Negra, mas em outros livros ele também é o orquestrador do caos. É ele que está por trás dos eventos em Derry no livro Insônia, e é ele também ditando as ordens por trás do criminoso que comete assassinatos no livro A Casa Negra, do Stephen King, em parceria com Peter Straub, onde tudo faz parte do seu plano de encontrar mais iluminados pra serem usados como sapadores no seu projeto de destruir a Torre. Já o Randall Fleck é o mais poderoso do Rei Rubro, que embora trabalhe pra ele, também segue os seus objetivos próprios, já que ele está sempre tentando conquistar poder e ser louvado como um deus nas histórias em que ele aparece. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que conta a história completa do Randall Fleck, onde eu me aprofundo em todos os mistérios desse personagem. Em relação às suas conexões com as obras do multiverso, como ele é um demônio feiticeiro que tem a habilidade de transitar entre os mundos, ele consegue reencarnar como vilão em histórias que se passam em mundos paralelos. Assim, ele é o vilão do livro Os Olhos do Dragão, que se passa num reino medieval, do livro A Dança da Morte, onde a população é assolada pelo vírus, possivelmente do conto As Crianças do Migaral, como eu já expliquei lá no outro vídeo, e é claro, ele é o principal antagonista do Roland como o homem de preto na saga Torre Negra. Cambada, a gente já tá na parte final do vídeo, se você ainda tá aqui é porque você tá gostando desse vídeo imenso, então eu peço que antes de me ouvir falar das últimas conexões do Kingverso, você apoie o meu trabalho deixando o curtir nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber as notificações. Bom, como a função desses demônios eternos do acaso superior é instaurar o caos no multiverso, um dos objetivos do Rei Rubro e dos seus servos é tentar atacar o próprio Stephen King. Como assim, gente? Bom, essa é a conexão mais metalinguística entre as histórias. O próprio autor Stephen King existe dentro do seu multiverso. Quando nós lemos A Torre Negra, nós entendemos que existe um mundo chamado de Mundo-Chave ou Terra-Base, que seria o nosso mundo real, onde o Stephen King existe como escritor, assim como seus leitores existem também. E o King seria ali um escritor completamente manipulado pela vontade do criador Gunn, que controla o King pra que ele escreva os seus livros e as suas histórias que acontecem nos mundos paralelos, mas principalmente pra que ele termine de escrever a saga da Torre Negra e complete a jornada do personagem Roland. Tem uma conexão com a vida real do King, que é feita inclusive, que eu acho muito massa. No ano de 1999, o autor realmente sofreu um acidente ao ser atropelado por uma caminhonete quando ele caminhava perto da sua casa no Maine. Ele ficou hospitalizado e quase chegou a morrer. Aí, na versão da história da Torre Negra, o King escreve que ele na verdade morreu nesse atropelamento e aí os personagens da saga que precisam ir pro mundo dele no ano de 1999 pra conseguir salvar o escritor, impedir que ele morra, e permitir que ele continue escrevendo os livros e a jornada do Roland. Quando a gente tem esse entendimento de que o King escritor é um peão nas mãos do Gunn, a gente compreende que os próprios personagens que ele guia nas suas histórias são todos parte de um plano muito maior pra que cada conflito, grande ou pequeno, do bem contra o mal, do desígnio contra o acaso que existe em cada livro, contribua pra que a grande roda do K continue girando. E essa roda chamada K é uma das maiores conexões entre todos os livros do autor. O K é uma força misteriosa que conduz todas as criaturas vivas e não vivas, que pode ser entendida como o destino. Esse destino é nada mais do que a vontade de Gunn. E ele é algo cíclico, que faz com que certas jornadas sempre se repitam. Além de ser explicado na saga Torre Negra, o conceito de K também é citado em outros livros, como em Rose Mader, em Os Estranhos e lá em Outsider. Assim como eu já expliquei lá no vídeo da Torre Negra, o K gera uma jornada cíclica pro personagem Roland, pra que através do ciclo repetitivo ele obtenha um aprendizado e uma evolução. Se a gente analisar bem as obras do King-verso, a gente nota que esse K também age nos mundos paralelos, repetindo situações semelhantes em diferentes histórias. Por exemplo, algo que é comum de se repetir em várias histórias do King é que um fenômeno sobrenatural force uma pequena comunidade a se unir num local pra sobreviver. Mas aí as próprias pessoas da comunidade começam a criar conflitos entre si, às vezes motivadas por ideologias, às vezes por extremismos religiosos, deixando claro que o ser humano pode ser um monstro muito pior do que qualquer coisa sobrenatural que tenha atacado aquela comunidade. Esse ciclo de história é aplicado pelo K tanto em O Nevoeiro, onde o culto religioso dentro do supermercado é muito mais perigoso que possui os monstros lá fora. Quanto em Sob a Redoma, onde a comunidade de Chester's Mill é isolada do resto do mundo por um campo de força invisível. Como também em A Dança da Morte, onde manter a união da comunidade de sobreviventes sem que haja traições de filhos da puta é mais difícil do que sobreviver ao vírus. Outro ciclo que o K sempre repete em várias das histórias do King-verso é o dos personagens escritores, deixando que as suas vidas se tornem uma desgraça, porque a escrita faz com que eles revivam fantasmas interiores ou mergulhem de cabeça num caminho sem volta. É uma forma do Stephen King refletir a sua própria essência de autor nos seus personagens, admitindo que ele mesmo no passado já mergulhou de cabeça num caminho vicioso regado a drogas pesadas enquanto ele escrevia várias coisas das suas obras, o que rendeu a ele sérias consequências na sua vida. Isso é refletido de diferentes maneiras e abordagens no Jack Torrance em O Iluminado, no Ben Mears em Salém, A Hora do Vampiro, no Thaddeus Billmont, que é o autor que tem que enfrentar o seu alter ego lá em A Metade Sombria, no Bill Danbrugh, que se torna um escritor traumatizado que não consegue escrever finais mais bons em It e a Coisa, e no escritor de não ficção, Mike Enslin, que se hospeda no quarto maldito de um hotel no conto 1408, no livro Tudo é Eventual. Mas com certeza a forma como K rege esses personagens com maior frequência é através dos K-Tet. É explicado na saga A Torre Negra que um K-Tet é um grupo de indivíduos que são unidos pelo K, pra servir ao desígnio, ou seja, pessoas unidas pelo destino que são colocadas juntas numa missão. Um K-Tet é muito mais do que um simples grupo de amigos. Você já viu como é super comum que nas histórias do King, um grupo de personagens que passam juntos por algo sobrenatural, ou que partem rumo a uma jornada, compartilham entre eles um vínculo que é quase inquebrável. É uma conexão surreal que faz com que eles sintam uns aos outros a distância mesmo quando eles se separam. Isso é o poder do K unindo esses indivíduos. Além do K-Tet formado pelos companheiros de jornada do Roland em A Torre Negra, nós temos o K-Tet do Clube dos Losers em It e a Coisa. O K-Tet dos escolhidos pela mãe abega e úpita partindo a jornada contra o Randall Flagg lá em Las Vegas em The Stand, A Dança da Morte. O K-Tet dos amigos que compartilham sonhos e pensamentos em O Apanhador de Sonhos. O K-Tet da amizade de infância inquebrável entre os garotos do do conto O Corpo. O K-Tet que se une pra derrotar o Kurt Barlow em Salem, A Hora do Vampiro. E tantos outros que a gente vê se formando nas histórias do King. No final das contas, por mais complexo e viajado que pareça todo esse King-verso, dá pra gente perceber que ele vai muito além da noção do medo do desconhecido que o King traz enquanto escritor de horror. A sua vertente de escritor de drama também fala muito através da construção de todos esses mundos, mostrando que tudo nesse multiverso é uma grande metáfora para os valores que o próprio King quer mostrar pra gente. Valores como a importância da amizade, a necessidade de ter aliados em qualquer jornada e de como nós precisamos estar sempre abertos aos aprendizados que o destino, ou melhor, o K, tem pra nos ensinar nesses ciclos da vida. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês viram, eu destrinchei aqui mais de 70 conexões existentes entre os livros nesse multiverso, mas é claro que não são todas, ainda existem muitas outras. Vocês aí que já leram outros livros do King, deixem aí nos comentários outras conexões das quais vocês se lembram. Não se esqueçam de clicar no link da postagem na descrição pra conferir as informações da nossa leitura coletiva de Billy Summers do Stephen King. Bora discutir esse livro juntos. Aguardo vocês, hein? Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!